Boa tarde, amiguinhos. Aqui é a Tia Vânia. Hoje a Tia Vânia está vestida diferente. Um personagem que vocês também já conhecem, o Sticky. E agora a Tia Vânia vai cantar uma musiquinha pra vocês que vocês já estão acostumados a cantar lá na escola. Vamos lá? Era uma vez um jacaré que morava lá na beira da lagoa. Um dia ele acordou com um som estranho. Ele percebeu que ele estava com fome, muita fome. Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por ali. Foi por ali. Foi por aqui. Foi por ali. Aí ele parou. Olha, viu um peixe, abriu a boca e... Não pegou o peixe, abriu a boca e não pegou o peixinho. Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui. O jacaré foi passear lá na lagoa. 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 Pegou o peixinho. O jacaré foi passear lá na lagoa. Ficou com a barriga deste tamanho. Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui. Foi por ali. Foi por ali. Foi por ali. Aí, ele chegou na beira da lagoa. Deitou. Agora, depois que a gente ouviu, cantou a musiquinha do jacaré, lembra que a gente cantava lá na sala? A gente deitava no chão, fazia uma farra? Nós vamos fazer uma experiência. Porque a gente precisa se cuidar. A gente precisa estar dentro de casa. Então, com a ajuda da mamãe, nós vamos colocar o coronavírus para bem longe da gente. E aí, a Tia Vânia vai fazer uma experiência com vocês, mostrando como é que ele se espalha rápido no ar. Então, olha, a gente vai precisar de meio copo d'água, detergente, detergente, e vamos precisar da canela em pó. Mais um prato. O que eu vou fazer? Vou pegar, vou colocar essa água no prato. Olha como é que é. Bem simples e bem rápido. E aí, a cachorrinha da Tia Vânia quer participar também. Aí, olha, a gente coloca a canela. A Bebel também está prestando bastante atenção. E aí, eu estou com o meu pratinho. Como o coronavírus, ele se espalha muito rápido, dessa forma aqui, O que a gente tem sempre que fazer? Por isso, a importância de lavar as mãos toda hora. Estar sempre com as mãozinhas limpas. Vou pegar o meu detergente. Vou abrir, né? Que a Tia Vânia está fechada. Ó. E vou fazer com que ele se espalhe. Por quê? A gente ficando em casa, a gente se cuidando, a gente lavando as mãozinhas, ele vai se afastar da gente. Ele não vai chegar perto da gente. Gostaram? Agora, amanhã, a gente tem uma nova novidade para estar junto com vocês. Quero que vocês se cuidem, descansem, aproveite o dia de vocês e não esqueça de ir lá no portal pegar as atividades para serem feitas. Beijo!